Só para esclarecer qualquer tipo de dúvida em relação a esse projeto, esse projeto não aumentou a máquina pública em Cuiabá. Esse projeto já existe com a Prefeitura de Cuiabá. A Prefeitura de Cuiabá já arrecadou R$ 1,8 milhão com dois anos desse projeto e ajudou muito o lado social. Quem vai fazer a gestão será a Secretaria de Administração. Ela é que fará, no caso, se o prefeito concordar, ela fará a gestão desse recurso que chegará para a Prefeitura. Então, em relação às pessoas que estão falando que vai aumentar a máquina, que vai ampliar a máquina, não vai. Vai ser a mesma Secretaria de Administração que irá gerir esses recursos, caso arrecadados com essa loteria.